...mais cruciais de Jesus, porque quando o pilhado se libera de Jesus, ele entra na Via Dolorosa, a Via Dolorosa é uma rua que liga Jerusalém, que sai de Jerusalém, que vai ao lado do oriente, que vai rumo a outra, era a Via Dolorosa, era uma rua estreita, onde passava muita gente, na Via do Comércio, agora que Jesus entra na Via Dolorosa, por que Via Dolorosa? É, pergou muito essa rua lá, tem lá, existe até hoje, Via Dolorosa, porque aonde Jesus sofreu, caigando a cruz, por amor de mim, por amor de você, por amor de nós, aleluia, ele entra na Via Dolorosa, irmãos, muitas vezes, Deus permite nós entrarmos pela Via Dolorosa, e nós não queremos aceitar, Se Paulo Paulo escreveu assim, se Deus não poupou o seu próprio filho, quanto mais a nós, então Deus, se não poupou Jesus, quanto mais a nós, ele permite sim, e muitas vezes, nós somos obrigados a entrar pela Via Dolorosa, o que é a Via Dolorosa? o que é a Via Dolorosa? aonde você não poupou